Doutora Anderson, o que é ansiedade? O que eu tenho que cuidar? O que é meu mesmo? A pessoa se confunde muitas vezes com essa questão. E se perde quando procurar um profissional? Quando eu não preciso procurar um profissional e isso não tem jeito, não tem solução? Esse tema ansiedade, angústia, o que você tem para nos falar? Então, Marcela, eu gosto muito de dar uma explicação para diferenciar o que é ansiedade e o que é um transtorno de ansiedade. Então, ansiedade, todo ser humano tem, precisa ter ansiedade. Isso que nos move a resolver coisas, resolver problemas, pagar uma conta, estudar para um concurso, resolver as coisas do dia a dia. A gente gera, existe uma ansiedade natural, fisiológica, que nos move a resolver aquelas situações. Então, é uma ansiedade que nos move, que nos movimenta. E existe uma ansiedade que a gente classifica como um transtorno de ansiedade. Porque é quando o nível de ansiedade fica tão elevado que ele paralisa a pessoa. Então, a diferença principal seria que a ansiedade fisiológica, normal, ela nos move. E a ansiedade patológica, ela nos paralisa. Então, a pessoa que tem uma ansiedade patológica, ela começa a manifestar sintomas físicos também. Então, ela começa a alterar seu sono, começa a ter dificuldades para pegar no sono, uma insônia que a gente chama de insônia inicial. Ela deita na cama, não consegue desligar, né? Ela não pega no sono e fica aquele sofrimento. Ela começa a ter alterações físicas, tremores, cansaço, a fadiga, palpitações. A gente brinca também, né? E explica que é como se fosse uma pata de elefante no peito. A pessoa fala, eu estou sentindo um aperto no peito, né? Parece que tem uma coisa me sufocando, me apertando. São sintomas físicos. E aí, as alterações também alimentares, né? Muitas pessoas vão, muitas vezes, aumentar o apetite, comer exageradamente. Algumas pessoas, ao contrário, também param de comer. São os ansiosos que deixam de comer. E são alterações físicas. Então, quando a pessoa passa desse nível de ansiedade normal, ele é exagerado e ela começa a perceber sintomas físicos, é o momento que ela tem que ligar o alerta para que ela possa, né? Ela pode estar iniciando um transtorno de ansiedade. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, Marcela e Cristiano. A gente fala muito da ansiedade generalizada, né? É o transtorno mais comum. É a doença, talvez, mais comum da psiquiatria. Então, ela tem esses sintomas físicos que começam a afetar o dia a dia da pessoa. Ela começa a baixar a produtividade, ela não consegue se concentrar, ela não consegue se desligar de alguns problemas que antes ela resolvia, né? Ou conseguia deixar para resolver em outros momentos. Então, ela começa, então, com os sintomas físicos. Esses sintomas físicos, eles podem necessitar, então, de uma intervenção medicamentosa, se for o caso, se aquele nível de sintomas físicos já exigir um auxílio também físico, que aí entra a questão da medicação. A maioria das vezes, essa pessoa vai se beneficiar de um tratamento psicotérpico. Então, a psicoterapia, ela pode mostrar o caminho, mostrar estruturas que ela não está percebendo, e a partir dali, ela conseguir melhorar. Quando já tem sintomas físicos mais enraizados, mais difíceis, aí precisa do auxílio do psiquiatra, né? O médico psiquiatra que vai, então, escolher, definir um melhor tratamento ali para aquele quarto. O doutor Anderson, então, não é normal a pessoa ter essa ansiedade que paralisa. Ela não tem que acostumar com isso e achar que isso é normal, né? Vamos ver se eu entendi. A ansiedade normal é uma vontade de fazer uma coisa, e você vai lá e faz. Então, por exemplo, a pessoa está querendo emagrecer, ela fica ansiosa, ela vai lá e consegue fazer, consegue aplicar. Isso aí é ok. Agora, aquela que paralisa e começa a ficar assim, a mente fica com uma confusão, uma hora está triste, outra hora desconta na comida, começa a fazer e para, isso não é normal. Exatamente. Se a pessoa começa, então, a ter um prejuízo no seu dia a dia, ela começa a mudar alguma rotina, ela começa a não conseguir executar alguma ação, por causa da sensação da ansiedade, aí aquilo já pode ser já um transtorno de ansiedade. Já é uma doença da ansiedade que está se instalando. Normalmente, ela não se instala de uma hora para outra. Isso vai acontecendo, muitas vezes a pessoa não percebe, às vezes um terceiro percebe, um familiar, a esposa, o esposo percebe que aquilo está acontecendo, pode dar o alerta, e aí a pessoa precisa, então, buscar essa ajuda, que não necessariamente vai ser com a medicação no começo. Ela pode mudar o estilo de vida, ela pode mudar, começar a fazer uma atividade física, a partir do momento que ela identificou aquilo, ela já pode começar a mudar algumas coisas que vão ajudar. Se ela percebe que não está dando conta, aí sim, ela vai precisar desse auxílio. O que acontece que eu percebo? Às vezes as pessoas têm medo do psiquiatra. Aí pensam assim, nossa, meu psiquiatra é só quando eu estiver assim, no extremo. Ou então, o psiquiatra deve ser só para louco, preconceito com o psiquiatra mesmo. E às vezes ela busca, ela sente às vezes tristeza, angústia, ansiedade, não sabe o que tem, mas não busca um psiquiatra, fica buscando. Às vezes até mesmo, ela não sabe se ela vai com um psicólogo, ela não sabe se ela faz acupuntura. São tantos tratamentos, mas ela fica no psiquiatra, ela não vai, porque ali ela pensa que só o último caso. Explica um pouco para a gente se é assim mesmo, só o último caso, e qual a importância de buscar esse psiquiatra, que é um médico, né? Como é que funciona? Infelizmente, Marcela, realmente acontece isso. Há um estigma, um certo preconceito com os tratamentos psiquiátricos que são associados à loucura, né? Especificamente à esquizofrenia. Então, há essa ideia de que o psiquiatra, ele só trata os casos graves de loucura, de psicose, e não é assim. A nossa mente adoece, todos os órgãos do nosso corpo adoecem, e as pessoas acham que o cérebro não pode adoecer. O cérebro adoece, né? E essa doença do cérebro, ela manifesta de diversas formas, desde formas leves às formas graves. Então, eu sempre tento mostrar para os meus pacientes, para os familiares, sobretudo, que é importante observar o comportamento e o padrão daquela pessoa. Então, a pessoa tem um estilo, um jeito de viver, uma percepção da vida. Aquilo muda em algum momento. Então, essa mudança do comportamento, essa mudança do jeito da pessoa, é um sinal de alerta, de que ela precisa de uma ajuda. Essa ajuda, como nós citamos, ela nem sempre é com o psiquiatra. Muitas vezes, a maioria dos pacientes vão primeiro no psicólogo. Até o acesso, talvez, seja mais fácil, e não há tanto preconceito de ir no psicólogo, fazer uma terapia. Muitos acham até bonito fazer a terapia. O próprio psicólogo, a maioria deles, também tem essa percepção de encaminhar o paciente quando eles identificam que existem sintomas ali que estão além do processo psicoterapêutico. É necessário essa intervenção médica. Então, aí, muitas vezes, o paciente vem no consultório e fala assim, ah, meu psicólogo me encaminhou. Eu vim aqui porque eu não queria vir, mas meu psicólogo me pediu para vir porque ele identificou que eu não estava bem e que só a terapia não iria ser suficiente para me ajudar. Então, a pessoa, em geral, ela vem no consultório de psiquiatra ou vem com familiares que o trazem, ou vem por indicação de um médico, de um clínico, de um ginecologista, ou de um psicólogo que fala, olha, é sintoma realmente da saúde mental, o psiquiatra vai precisar dessa ajuda. E aí existe mesmo, infelizmente, essa resistência. A pessoa acha que vai ter que tomar remédio psiquiátrico, que vai ficar viciada, dependente na medicação, que a pessoa nunca mais vai parar de tomar medicamento psiquiátrico, porque começou, então, iniciei e acabou. Agora eu só vou viver às custas da medicação. E não é por aí. A psiquiatria avançou muito nas últimas décadas, com avanços tecnológicos importantes, seja na área da medicação, no diagnóstico, nas terapias. Então, ela avançou muito, de forma a auxiliar as pessoas de que elas podem ter uma recuperação, se não completa, o mais próximo da remissão dos sintomas, para ter uma vida normal e voltar àquele padrão anterior ao adoecimento. Então, eu friso novamente que uma coisa muito importante na psiquiatria é perceber o padrão da pessoa, o comportamento, esse padrão mudou em algum momento. A pessoa, o sono, por exemplo, que é um sintoma mais fácil. Dormir é bem. De repente, começa a demorar mais para dormir. Ou começa a acordar mais tedo. Ou acorda e o sono não foi satisfatório. Não foi um sono relaxante. A pessoa já fica cansada. Quer dizer, aquilo mudou o padrão. As pessoas justificam, né? Muitas vezes falam, eu estou ficando velho, estou envelhecendo. Ah, é o barulho, é o clima. Mas não é. É uma alteração já que pode estar acontecendo. Já é um sinal de que essa pessoa pode estar desenvolvendo alguma alteração mental que vai precisar de ajuda. Entendi. Então, esse fugir do psiquiatra, isso é algo que a pessoa tem que tirar da mente, né? Porque o médico, o psiquiatra, ele é o profissional que vai te direcionar, fazer o diagnóstico.